Bom dia, boa tarde, boa noite, como o dia está? Só a janelinha aqui, vamos ver como o dia está, muita chuva. Já vou, eu já levei ele no banheiro, estou fazendo um vídeo agora, mostrando minhas plantinhas, minhas plantinhas, eu já te levei no banheiro, né, Tui? Olha aqui, eu já te levei no banheiro, né? Então, não vai sair na chuva, tá? Fica aí. Eu não sei o porquê disso aqui, ó. Eu acho que elas estão precisando ir para a chuva, eu não sei o porquê, mas minhas plantinhas não ficam bonitas dentro de casa. É só eu botá-las para dentro de casa, elas ficam feias, e na chuva, no tempo, elas ficam lindas. Não vem aqui, tá? Deixa a avó ir mostrar as plantinhas da avó, como o tempo está, ó. Fica aí, que a avó vai mostrar as plantinhas, tá? Fica aí, não vai mexer na água? Fica aí, não vai mexer na água? Ó, vou botar minhas plantinhas. Vamos lá. As flores ficam lindas, nessa chuva. As flores agradecem. E é isso que eu tenho. E a minha calça já molhou toda. E por enquanto, é isso aí, pessoal. O que eu tenho para mostrar para vocês na chuva. Estou me molhando toda aqui. Então, por favor, curte, comenta, compartilha e se inscreve, né, pessoal? Tomei a roca, estou engripada. Nossa, nem lembrei. Estou em roca, estou engripada. Já fui para a farmácia comprar remédio. Estou tomando chá. E me esqueci, ó, a situação, ó. Ó, minha calça já molhou toda, ó. Eu esqueci. Então, valorizem esses vídeos, pessoal. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, né, para mais vídeos e vídeos. Nossa, estou me molhando toda aqui. Olha que lindeza. As plantinhas agradecem a chuva, né? Só é ruim porque tem alguns lugares que estão alagando tudo, né? E as pessoas têm que sair das suas casas. Têm que correr. Aqui já aconteceu duas vezes isso. Já estão avisando o perigo da chuva de volta, né? Então, isso é complicado, né? É, muitos lugares que é meio complicado, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês o que eu enxerguei, ó. Não dá, estou me molhando toda. Olha aqui, ó. Olha que vai ser flor, ó. Já estou correndo daqui, Turc. Então, é complicado porque é bom para as plantas, né? Muitas pessoas precisam, porque as plantas são. Corre, Turc, corre. Mas tem alguns lugares que estão dando alagamento, né? E as pessoas têm que até sair de casa. Então, isso é complicado. Mas, Deus sabe de todas as coisas, né? Só Deus que sabe. Então, quando é para chover, que chove, a gente agradece. Quando é para dar sol, a gente agradece. Quando está frio, a gente agradece. Quando a gente está bem de saúde, a gente agradece. Quando a gente não está bem de saúde, a gente agradece também. É a vida e é assim, né, Turi? Então, vem aqui, ó, Turi. Vai ali, ó, para dizer um tchau para o pessoal. Meu celular todo molhado. Diz tchau, pessoal. Tchau. Fala, curte, comenta, compartilha. Fala. Puxa a pastinha. Deixa eu mostrar aqui o portão para vocês um pouquinho. Mostrar a chuva aqui para o pessoal, ó. Mostrar tudo. Meu relógio aqui fora, ó. Tinha que dar um jeito de arrumar. Porque, às vezes, as crianças passam e desligam ali e a gente fica sem água. Quando vem ver, está desligado. É complicado. Tem que dar um jeito de arrumar. Olha o tempo como está, ó. Mas não é só quando tem sol que o tempo está lindo, né? Eu acho lindo o tempo assim. Chuva. É lindo, né? E é isso aí, pessoal. Tchauzinho. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Se Deus quiser, curte, comenta, compartilha e se inscreve. Tchau.